Ó, falando, vamos lá, falando em cantando, eu gostaria de relembrar os bons momentos de falsetes da Melody. Qual foi o primeiro falsete que você errou muito, desafinou e a galera loprou? É que ela fazia desafinado por propósito. Cara, na verdade, eu passei a de propósito. É louca, você não viu? A gente tá conversando com ela quase há duas horas. A gente começou com ela falando sobre isso, sobre ser um meme e tal. Daí você agora, só agora que caiu sua ficha, Muriçoca, é isso? Eu não acredito, eu acho que ela não conseguia mesmo. Ah, você acha que eu não conseguia? Eu acho. Eu vou, ah, eu posso fazer aqui em contraponto? Eu posso expor a minha opinião? Pode, claro. Ou tudo aqui é o jeito de vocês agora? Não, ó, tem falsete que a gente, eu brisei aqui. A gente consegue fazer falsetes bonitos, porque a falsete na verdade é uma coisa muito linda. O que a gente tava fazendo é uma hora de gritar, porque chamava a atenção. Então vai, como que era antes? Vamos fazer o antes e o depois então, você consegue ainda? Tá bom. Ok. Vamos lá então. Mas isso é uma música. Mas isso é, eu tô falando, tipo, brincando, tá? Não, sim, não é. Você pegou e fez pra zoar mesmo, claro. É, numa música, eu fazia muito na minha, na minha, falei de mim, é. Fale bem, eu falo mal, mas falei de mim. Só que a gente consegue fazer, bom, quer ver? Quer ver? Nossa, cara, Mariah Carey. Mariah Carey. Caraca, velho. Cristina Guilhera. Eu vou tentar fazer. Vai lá. É só. Faz isso. Vai, vai. A gente volta, mãe. Ah, você acha que eu não consigo fazer um S-Kiss? Sim, acho. Ah, tá. Acertou. Vamos lá. Por que você tem que fazer essa cara? Achei ótimo. É perfeito. Ele realmente é um Mariah Carey. Gente, como é que vocês gostam disso? Eu me pergunto, eu juro. Faz aí, Gordak, sua vez. Ah, eu vou tentar fazer no jeito, tudo bem? Tudo bem. Ele tentou fazer. Mas eu sei cantar, eu sei cantar Renato Russo. Ah, vai. E você? É tão estranho, os bons morrem. Tá bom, chega. Sério, cara? Não, ó, também dá pra fazer assim, ó. Deixa eu ver. Como é que é? A metralhadora. É um gargarejo? É. É um gargarejo com um falsete. Faz isso com um falsete. Ó, pega a guspe, deixa na garganta e... Eu tô com medo de fazer... Ai, vira um tiro. Galera, tá de fone de ouvido em casa, tá? Foi mal, galera. Ó. Agora faz um alto, agora. Grita. Morreu. É isso, é isso aí. Cara, eu não consigo, velho. Vocês são... Pra bem suave. Chega a metralhadora e vai ele. Pega a metralhadora e... Não é. E faz um negocinho. Ah, 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 se cama... Não. Tem um treinamento de afragma pra isso, cara. Vocês fazem... A aula? A gente nunca fez aula. A aula tá ali. É belinho. Ele que ensinou a gente a cantar. Ele ensinou tudo, nós. Mas vocês não fazem aquelas paradas, tipo, antes de cantar, fica... Tem uns bagulho... É, tipo... Ah, mas vai na hora. Pra liberar, né? A boca fecha, assim... Aqui mesmo, a gente veio. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. Na verdade, a única coisa que a gente faz é... Agora dá. Ou, às vezes, a gente dá um gritinho. Ah, tá bom. Tá ótimo. E o Belinho não fica pistola, que vocês não fazem em nenhum momento uma preparação que ele perde? Meu pai também. Meu pai também não faz, então. Ah, então tá o pai, tá o filho, entendi. Já tá lá. A gente não prepara nada. Aqui, cantamos na hora, do jeito que é. Ah, mas é porque, por exemplo, vocês podem lembrar a gente cantar aqui. A gente vai ficar aqui meia hora, tipo... Peraí, deixa eu... Não, né, sim. É chato. E como você tá nos lugares, como que você vai ficar meia hora ali no negócio? Não dá, entendeu? Você vai direto. Você vai... Só tem que treinar tom. Só tem que treinar... É. Você vê que aqui eu fiquei, tipo, assim... Aí eu fico testando o tom, só pra ver se eu vou errar o tom uma hora. Mas você nunca estudou? Não. Não, a gente aprende as coisas, tipo, melisma, vibrato. Tudo com meu pai. O que é o melisma? Eu não sei. É uma ondinha na voz, tipo... Aí um vibrato, tipo assim... Vibrato é... Isso é um melisma? É. Agora, a diferença... É, isso aí. Isso mesmo, tá perfeito. Melisma. Agora, o vibrato, ele já é um negócio, tipo assim, ó... O que é o vibrato? Titanic. E eu tenho mais... Esse tremidinha. Tem vários... Mas o melisma é mais legal, hein, que o vibrato. Eu gostei mais do vibrato. Não, é porque você vai usar mais do vibrato. Mas o melisma é algo bem... O melisma é meio maior, é Carrie, não é? Ela faz os dois. Todo cantor faz os dois, assim, sabe? No Brasil, o pessoal não entende muito o melisma. É, eles acham que é uma coisa suada. O melisma também desafinado. O melisma acha que tá desafinando? Não pode exagerar muito, senão parece que tá desafinando. E pra quem não sabe, também tem o falsete que é na voz. Que é, tipo... Sem cena da garganta. Isso aqui é o falsete. Quando, por exemplo... É um falsete, é uma voz muito aguda, entendeu? É uma voz que você usa pra falar, tipo... Sabe? Então, tipo... Espírito Santo... Esse... Isso é um falsete? Já? É um falsete. E misturado com o melisma. Teve uma ondinha, você viu? Então é um falsete misturado com o melisma. O falsete não é só... É, também... É uma voz falsa, o falsete. E foi o bailinho que pegou e falou... Quando eu falo assim, também é um falsete. O que que é isso? Eu já imito o Loli. O me imita o Loli e o... Caraca, como é Loli é o teu capiroto, velho. Eu imito. Fala... Eu estou aqui do outro lado e vim te buscar. Fala. Eu estou aqui do outro lado e vim te buscar. Cara, velho. É que eu tenho um tom muito grave. Faz um GTRP disso, mano. Ela é muito, muito grave. Você é tenejo, né? Você é tenejo? Não, é. Mas a sua voz, ela é muito... Dá muito certo. Realmente. Você tem uma voz bem... Mano, velho. Maria Mendonça, assim, tipo, eu fico ouvindo você falar assim... É, é bem grave. Caraca, uixi. Eu não desacreditei.